Ainda sobre acidentes, o balão geral repercute os desdobramentos da morte por atropelamento de Jorge Luiz Donde, de 77 anos, na noite da última segunda-feira na Avenida Minas Gerais, no bairro Nossa Senhora das Graças. O corpo do advogado e ex-vereador foi sepultado ontem à tarde. A polícia iniciou os trabalhos investigativos e selecionou arquivos de imagens de estabelecimentos comerciais. O tenente da Polícia Militar, Leandro Abrantes, ele conta como foi essa ideia de, vamos dizer assim, garimpar os dados de câmeras de segurança da região. Um trabalho minucioso, a procura de pistas do piloto da motocicleta e também da moto. Ele vai falar sobre isso. Coloca ele para a fala, DS. Ontem, logo após o acidente, nós começamos a colher imagens do local com o intuito de identificar o condutor. da motocicleta. Então, nós conseguimos ver que se tratava de um casal que estava na motocicleta e aí nós tentamos levantar informações. Logo hoje pela manhã, nós recebemos informações que o condutor da motocicleta estava lá no bairro de Santa Helena. Deslocamos até lá o endereço, encontramos ele na casa da namorada e ele confessou para a gente realmente que era ele que estava conduzindo a motocicleta. A namorada dele estava com ele na mão. Ele fala que estava com medo de reação de populares e por ser inabilitado. Logo após o acidente, nós conseguimos, nós fomos empenhados com o intuito de localizar esse condutor da motocicleta. E nós também estamos fazendo diversas operações na cidade, conforme você tem visto aí, com o intuito de melhorar o trânsito da nossa cidade. A última operação foi prendida a mais de 100 motocicletas e vários condutores inabilitados, autuados. Então, o nosso intuito é continuar com as operações de maneira a coibir esse tipo de coisa na nossa cidade, esse tipo de acidente, esse tipo de tragédia que tem acontecido. Exatamente. Então, é transitar com a velocidade compatível da via, observar a sinalização, dirigir, conduzir seu veículo preventivamente. Tanto o pedestre transitar na via de modo preventivo, olhar para os dois lados para atravessar, atravessar na faixa, o ciclista observar a legislação de trânsito, porque a bicicleta é considerada um veículo, e os motociclistas também diminuir a velocidade e respeitar a sinalização de trânsito. É, mais um agente aí, né, que trabalha com a lei, frisando essa questão da bicicleta ser considerada um veículo, né, a bicicleta, motocicleta, o carro propriamente dito, né, um acidente que nos choca muito, né, especialmente por tratar-se de uma pessoa pública, né, que já exerceu o cargo de vereador na nossa cidade, uma pessoa muito conhecida, trabalha na advocacia, né, uma pessoa que foi professor há muito tempo, inclusive, né, é triste. Agora, aí está a explicação da pessoa que estava conduzindo a motocicleta, né, em primeiro lugar não tinha habilitação, né, podia estar conduzindo, gente. Aí a questão da velocidade, aí a gente não sabe, né, a perícia que vai determinar isso, né.